Olá! Fazendo um retrospecto dos caminhos trilhados pela ortodontia, tenho-me depanado com a expressão ortodontia de alta complexidade, que está se destacando lenta, porém firmemente. Parece que tudo obedece a ciclo, que surge a partir de acontecimentos que impõem mudanças no curso de procedimentos habituais. E isso é bom, pois evita a estagnação e imprime movimento à roda da ciência. Particularizando o cenário ortodôntico, multiplicam-se as técnicas, cada uma delas na proposição de protocolos que visam a satisfação de objetivos, que deveriam, naturalmente, ser comuns, mas na realidade não são. Isso porque cada um está envolto dentro dos limites da própria realidade, que é fruto do que aprendeu e lhe permite identificar apenas as necessidades correspondentes. Com isso eu quero dizer que há a probabilidade de optar-se por soluções simples por não se reconhecer a existência da complexidade. Em outras palavras, cada um só vê aquilo que reconhece existir. Ponto. Talvez esse aspecto esteja na raiz que venha a seduzir muitos ortodontistas, e cujo lema é a simplicidade de execução. É a exacerbação da simplicidade como contraponto à complexidade, onde acena-se com a inutilidade de tantos conhecimentos teóricos considerados obsoletos, em prol de uma simplicidade duvidosa. Já mencionei em outra oportunidade, mas convém repetir Harry Lewis Menken, que é um pensador e ensaísta americano, que disse para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. É preciso refletir mais etidamente sobre essa postura, pois há perigo real dessa simplificação instrumental predispor à carência de recursos técnicos, limitando o raio de ação. Bons ventos têm soprado em propostas que dão alento ao enfoque de uma ortodontia com recursos destinados a problemas de alta complexidade, que constituem-se num sopro de depuração que vem contrapor-se a um enfoque simplificado. Até muitas vezes terceirizado, que tem ganhado espaço no cenário terapêutico da especialidade. O advento de técnicas de ancoragem temporária, por exemplo, fundamentadas em mini-implantas e mini-placas, representam um ganho considerável de eficiência como coadjuvantes, aquelas técnicas que empregam um enfoque terapêutico segmentado, como as de Ricketts e de Borsham. A proposta é notável, mas conduzir um protocolo desenhado para situações complexas exige uma chave, conhecimento de biomecânica, que devemos reconhecer não tem merecido a devida atenção dentro da especialidade. Sim, a ortodontia pode vir a ser complexa e avessa à simplicidade. Mas é o preço a ser pago por quem pretende diferenciação para exercer uma ortodontia com recursos ilimitados. Um forte abraço a todos.